Estrada Jacuassu, município de Guaramiri, sociedade comercial, em direção à rodovia Guilherme Yenzen. A estrada foi recuperada hoje, visto do festejo, da tradição, da cultura do tiro feminino hoje na sociedade comercial. Duas patrolas fizeram a reestruturação da estrada, tendo ocorrido durante a semana chuvas torrenciais nesta região, o que prejudicou o fluxo do trânsito. A recuperação da estrada, todavia, rendeu, agora, nova possibilidade de circulação estável de pedestres, motoristas e ciclistas. A localidade Jacuassu tem como base a agricultura do arroz, indústria de imóveis e um recanto de lazer aquático. Aqui é a antiga escola municipal. Augusto Lemke, aqui é a família Stein. O senhor Roland é o presidente da sociedade comercial. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem. E aqui é um acidente. E aqui é um acidente. A estrada é ladeada pela pele. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem. A estrada é ladeada pela cultura do arroz, formando uma belíssima paisagem.